Você sabe o que é uma sociedade uniprofissional? Você conhece a principal vantagem desse tipo de sociedade? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? A Econet explica os benefícios de ser uma sociedade uniprofissional. Não saia daí! Olha só, antes de começar, está vendo esse botãozinho vermelho aqui? Clica nele e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder o nosso conteúdo, feito para ajudar você com as informações seguras, ok? A ideia da Sociedade Uniprofissional, SUP, foi inicialmente tratada há mais de 50 anos pelo Decreto-Lei nº 406, de 1968. Esse decreto-lei estabeleceu o recolhimento do ISS de forma fixa para sociedades que exerçam algumas atividades específicas de caráter não empresarial. Portanto, uma Sociedade Uniprofissional, como sugere o nome, é quando duas ou mais pessoas sociedade desenvolvem uma única uniatividade profissional e, por consequência, podem adotar um regime especial de tributação. Cada município tem uma legislação específica para conceituar e definir as regras a serem adotadas para inscrição de novas SUP. Em São Paulo, por exemplo, a lei define que as sociedades uniprofissionais são aquelas cujos profissionais, sócios, empregados ou não, são habilitados ao exercício da mesma atividade e prestam serviços de forma pessoal em nome da sociedade, assumindo a responsabilidade pessoal nos termos da legislação específica. A lei também estabelece uma lista taxativa de serviços que podem ser contemplados com o regime especial de tributação. Daqui a pouco, eu mostro com detalhes isso para vocês, e uma novidade mais que especial. Agora vamos entender melhor qual a real vantagem de uma sociedade uniprofissional. Todos sabem que, pela regra geral, o ISS incide sobre o faturamento, com alíquotas que variam entre 2% a 5%. Como eu disse agora há pouco, o decreto-lei que trouxe a ideia da SUP estabeleceu a possibilidade de recolhimento do ISS de forma fixa. Mas como assim? Na SUP, o ISS é cobrado com base em um valor de faturamento prefixado, ou seja, o valor do ISS é recolhido independentemente do faturamento efetivo. Melhor do que falar é mostrar o tamanho dessa diferença em São Paulo, por exemplo. Um engenheiro civil que ganha 50 mil reais por mês, caso ele não faça parte de uma SUP, e considerando uma alíquota de ISS de 5%, ele recolheria 2.500 reais aos cofres municipais. Agora, caso esse mesmo engenheiro civil faça parte de uma sociedade uniprofissional, com mais seis engenheiros civis, a base de cálculo será uma receita bruta mensal fixa, divididas por faixas, multiplicada pelo número de profissionais na sociedade. Neste exemplo, portanto, temos sete profissionais, onde cinco pertencem à primeira faixa, e dois à segunda faixa. Aplicando a multiplicação pela receita bruta de cada faixa, e depois a alíquota de 5%, temos um total mensal de ISS de apenas 998 reais e 82 centavos. Trimestralmente, o valor a recolher será de 2.996 reais e 46 centavos. Sozinho, esse engenheiro recolheria 2.500 reais mensais. Já na SUP, com sete profissionais habilitados, o ISS mensal fica em apenas 998 reais e 82 centavos. O que você precisa fazer e ficar atento é aplicar corretamente a multiplicação dos profissionais habilitados na tabela progressiva. Além, é claro, de cumprir com todos os demais requisitos exigidos para aplicação do regime especial de tributação das sociedades uniprofissionais. Vou deixar na descrição essa lista. Agora, vejam só o que preparamos aos nossos assinantes. Apresentamos com exclusividade nossa calculadora SUP do município de São Paulo. Lembra que eu disse que em São Paulo, a lei estabeleceu uma lista de serviços que podem ser contemplados ao regime especial de tributação? Pois então, essa aqui é a novidade especialmente desenvolvida aos nossos assinantes. Um facilitador. Aqui já estão relacionadas todas as atividades e seus respectivos códigos de serviços. A lista é grande. Não vou mencionar todos, mas temos a engenharia que utilizamos propositalmente no nosso exemplo. Além da advocacia, contabilidade, odontologia, medicina e todas as demais atividades habilitadas. Veja que fácil. Você só precisa escrever a atividade ou o código, informar a quantidade de profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, ao exercício da mesma atividade. Isso é importante. E clicar na atividade que foi encontrada na lista. Pronto! A calculadora já faz a aplicação do número de profissionais de acordo com as faixas da tabela progressiva que mostrei pra vocês. E já aplica a líquida do ISS da atividade e informa o valor que deve ser recolhido, mensal e trimestral. Você pode trocar a quantidade de profissionais a qualquer momento para simular mais hipóteses. Vou colocar 15 e teclar Enter. Fácil, não? Mais um produto desenvolvido pela Iconet, pensando sempre na produtividade e na qualidade do trabalho dos nossos assinantes. Agora chegou a vez de vocês comentarem o que acharam do vídeo. O que mais querem saber sobre as sociedades uniprofissionais? Vou ficando por aqui. E não se esqueçam, o nosso canal é fonte segura de informações. Até mais! Legenda Adriana Zanotto